O nosso episódio sobre a neurociência do rock com o doutor Carol Costa Jr., neuropsicólogo, rendeu muito material. E esse é o material que a gente escolheu para ficar à parte. Aqui ele vai falar sobre aquela frustração que consome a pessoa quando se perde um grande show de rock. E temos também essa novidade aqui da Capunga, ó. A Capunga na Petty Growler. Eu estou aqui com a versão de 1 litro de cerveja Lager. É o melhor custo-benefício em uma cerveja de excelente qualidade. Vai lá em capunga.com para você dar uma sacada na Petty Growler. Essa aqui é de 1 litro, mas tem 2 litros também, hein? Quando teve o show do Iron Maiden no Rock in Rio em 2001, que passou no Multishow, eu já tinha assistido várias vezes o show do Iron Maiden gravado, né? Mas eu nunca tinha visto ao vivo. Ok, que não era ao vivo na minha frente, mas era ao vivo na televisão. Estava assistindo no Multishow. E tipo, sei lá, naquela época, meia-noite eu já estava morrendo de sono. Já estava caindo pela beirada. Mas aí começou o Iron Maiden. Então, descarga de adeira começou 10 horas, se eu não me engano. Que é a hora do show. Na hora da abertura. Eu não sei se a abertura foi com os aviões, né? Não, foi não. Foi não, né? Aí, na hora, você já começa a sentir um aumento do batimento cardíaco, né? A sua pressão arterial começa a se elevar. Você já começa a suar. Por quê? Porque ali está agindo, está tendo uma neuroquímica que está alterando o teu... Ou seja, isso não é comum. Isso é algo que você poderia estar passando ali. Ah, vou ver um show, mas aquilo lhe tocou. Ou seja, está mudando a sua fisiologia naquele momento. Então, já começa a partir daí. Aí começou. Pronto, começou. 10 horas da noite. Eu estava gravando, ainda tenho essa fita. Numa fita... Numa fita VHS. VHS, que quem é da época de gravar no VHS, sabia que você tinha três modos ainda. Você tinha o SP, o LP e o EP. Porque uma fita cabia duas horas no SP, quatro horas no LP e seis horas no EP. Mas eu não. Show do Iron Maiden, é duas horas eu vou gravar. Ainda tinha a adrenalina da fita. Porque se o show fosse mais longo, eu ia perder. Porque eu queria uma fita só para o show do Iron Maiden. E isso gerava em você uma preocupação muito grande. Porque se a fita não der... Se a fita não der... O que será da sua vida? Pronto. Terminou o show. Assisti o show todinho. Nem bebia nessa época. Só, sei lá, no biscoitinho e na água mineral, eu acho. E, tipo, terminou de meia-noite, zero sono. Zero sono. A fita deu... O show deu duas horas e cinco. Ainda coube na fita. Ainda coube na fita. Terminou. Zero sono. Elétrico. Sabe o que é que eu fiz? Rebobinei a fita e assisti todinho de novo. Exatamente. Justamente isso que a gente falou. Agora, isso da descarga de adrenalina. A adrenalina não só como hormônio, mas também como neurotransmissor. Agora, veja. Se, de repente, acontece um problema, falta energia, de repente, um apagão e, de repente, você não consegue ver esse show. Então, você vai ficar aflito, você vai ficar desesperado, você vai ficar louco, gritando, você vai chorar. Ah, muitas vezes vai haver um aumento do cortisol, que é justamente esse hormônio que gera a tristeza, vai te deixar triste. Você pode, inclusive, dependendo, caminhar para uma depressão por conta disso e lamentar isso para o resto da vida. Tanto que, muitas vezes, a gente deixa um show passar e, de repente, fala assim, pô, você foi. Pronto, quer ver isso muito comum no Deep Purple, quando esteve aqui, né? Algumas pessoas não foram e, até hoje, lamentam o fato de não ter ido. Entre outras bandas também, né? O próprio Elton John, eu não fui e, até hoje, eu lamento o fato de não ter ido e ver o Elton John, né? Sir Elton John. Isso me causa o quê? Uma tristeza. E é uma tristeza verdadeira e profunda. Por quê? Nesse momento, eu me sinto triste não ter feito parte disso. E isso é de uma representatividade tremenda na vida da pessoa. É algo assim que você, para passar isso em palavras, você consegue. Mas, em termos de emoção, você vai lidar com frustração de algo que você poderia ter feito e você não fez. Logicamente, está aí um sentimento de frustração que vai impactar na tua vida. Quando você ver o Elton John cantando, você vai lembrar. Aí é que vem a parte mais louca, né? Que você vai se emocionar com o que ele está fazendo ali. Mas você vai se frustrar porque eu poderia ter visto esse grande artista. Eu poderia ter tido essa emoção e não fiz. E muita gente passa por isso. Agora, quem é que consegue fazer isso? Na grande maioria, claro, eu estou generalizando o rock'n'roll. O livro é bem legal. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri